Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor. Sejam bem-vindos ao canal Cossé da Guzmuzzi e hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem Charra do Zoro, no mesmo estilo Cobra 6G6. Agora eu não estou me recordando o nome, mas eu vou deixar o nome certinho no título do vídeo. E antes da curiosidade, deixa o like, se inscreva, compartilhe, me segue nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, se quiser nem me segue muito no Facebook. No Facebook eu não posto nada, eu só entro lá para divulgar os vídeos, mas no TikTok eu estou deixando bastante vídeo maneiro lá, com o mesmo conteúdo do Muji, eu estou fazendo uma edição maneiro, e no Instagram também não estava postando vídeo nenhum lá, mas agora eu estou começando a postar vídeo, os vídeos das lutas, então mesmo vídeo da luta você vê no YouTube, você pode ver lá no Instagram, vai me ajudar, se você puder ver lá também. E ainda pela curiosidade, antes disso eu só queria deixar um, um, uma mensagem aqui, porque eu só fui fazer esse personagem aqui por causa do, do, de um inscrito, que eu vou deixar o comentário dele na tela, com o nome dele, ele pediu para fazer esse personagem, e eu ia fazer, eu ia fazer o outro personagem dessa história, que é meio engraçado, eu ia fazer o Sandy, aí quando eu estava prestes a fazer o Sandy, que já estava tudo pronto, aparece a mensagem dele lá no, no comentário dele no YouTube, no vídeo, eu vejo a mensagem, vejo ele deixando um comentário maneiro, e pediram para fazer o Zoro, aí como ele foi, ele foi uma das únicas, as primeiras pessoas a comentar no, no, no vídeo, em um vídeo meu, e pediu um personagem, já tinha que um outro cara que pediu, um, virei no Facebook, mas daqui a pouco eu conto dele, aí como é que, ele foi no, no YouTube e pediu, eu decidi fazer o, o Zoro, eu peguei. Vou colocar no personagem, e até foi fácil, no mesmo dia eu consegui fazer os dois personagens, porque os dois tem poucas vozes, por causa, como eu falei antes, esses personagens do 6G, 6 cobra, alguma coisa assim, eles são, eles são meio que cortados do original, eles tiram algum golpe ou outro do personagem, porque eu acredito que eles tiram um golpe ou outro do personagem, é que eu tinha um, um Luffy, que era diferente desse que eu já doblei, que já, já, já fiz o, que tem vídeo aí no canal, o Luffy que eu tinha, quando mandava o especial, ele tinha touch-fine no meio do, do, do especial, como se fosse num jogo de, num jogo, num outro, em outro tipo de jogo, aparecia uma touch-fine deles lançando um golpe num jogo, e de um NPC que eu não me recordo qual é o jogo, só que aí, isso deixava o jogo pesado, como o Jardim falou antes, isso deixava o jogo pesado, e o personagem mais pesado ainda também, aí ficava uma coisa meio chata. e, e ele tinha um ataque da Mank, e eles removeram do Luffy que eu, que eu uso no, que eu usei, que eu já usei mesmo, nesses vídeos, que eu uso ainda, que é, eu clicava um botão, e ele usava meio que um Haki, a tela ficava toda azul, o efeito era maneiro, a tela ficava azul, o personagem caia, o personagem do adversário caia na missão, meio que foi ativada, é, foi afetada pelo Haki, isso era maneiro, só que, isso não consumia especial, não consumia barra de, de magia, do, do poder do, do personagem, e era, você podia fazer isso infinitamente, aí ficava chato, a máquina fazia isso, só que, o, o, qualquer um que pegasse o personagem, era só ficar clicando no botão, ia ficar fazendo o personagem caia toda hora, e ele tirava, um pouquinho de dano, tirava um dano maneiro do personagem, dava pra vim essa parte, ele só ficar, fazendo isso, então, eu decidi pegar esses, desses cobre aí, que, não, também recordo o nome direito, e colocar aí no, é, fazer a edição desse tipo de personagem, fica bem melhor, e, eu ia falar do cara que pediu o gerente, e eu ia comentar aqui, antes, é, ia, ia comentar, e era pra ter comentado antes, só que eu vou comentar agora, e, o, o, o cara que pediu, o, o gerente, ele também quer, foi maneiro, foi lá no Facebook, comentou, deixou o like maneiro, falou que ia se inscrever, e pediu pra fazer o gerente, falei que o gerente vai fazer, mas eu só vou fazer lá pra frente, é, lá pra frente, a frente, daqui a pouco, por quê, o, eu queria falar, queria pegar uma linha assim ó, primeiro fazer o Goku, depois, o Luke, e depois fazer o, o Getaro, aí depois, ir para o E fazer um vilão do Dragon Ball Z, um vilão do NPC, um vilão do NPC, um vilão do Jojo da parte 3, que eu estou usando eles agora, seria o Dio. Aí o que eu vou fazer de novo? Aí eu vou fazer, repetir tudo de novo, pegar um personagem do Dragon Ball Z, um Vegeta na forma base, depois um outro personagem de Unipir, que seria o que estava do lado contrário de vilão, que seria o Sand ou o Joro, e pegar um outro personagem também do Jojo. Aí eu ia ficar fazendo isso também com os vilões, ia pegar um do começo até chegar no final, aí eu não ia poder pegar o, ia ficar feio pegar o Freeza, e daqui a pouco eu ainda tenho que fazer o personagem do Freeza adorar, e tacar o Jiren em ordem aleatória. Então aí fica meio feio, fica meio feio, pô. Ficar fazendo isso direto. Mas eu pretendo, ah, eu estou de bobeira, eu vejo esse personagem, eu jogo no meio do, no meio da saga do Cell, na saga do Majin Buu. Pretendo fazer isso, só que não agora, eu queria, pelo menos estabelecer três personagens de cada. Três de Jojo, três de Unipirce e três de Dio. Pra depois ficar pegando um de cada, um aleatório por vez, se vocês deixarem no comentário aí, e o vídeo bater uma quantidade de likes mais devidamente. Aí, aí eu pretendo pegar um personagem e fazer, tá ligado? Mas não vou, essa era mais ou menos a curiosidade dos outros, a parcela dos personagens dele. E acho que era só um recaduto, só pra vocês ficarem sabendo como é que isso vai funcionar. Se vocês quiserem que eu faça um personagem que vocês pedirem. Mas enfim, é... Bora pro... Pra gameplay que já tá muito longo e já explica. E aí, 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 aí... E aí, 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 aí. Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL